E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou colocar aqui um som novo no meu carro novo, que é novo, um som novo, um carro novo, que vai ficar tudo novo, meu irmão, isso mesmo, mano, hoje eu vou colocar um somzera nesse carro aqui. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu comprei esse Onix aqui, vestido de mendigo, eu comprei esse carro porque a equipe aqui do canal tá crescendo bastante e eu preciso de um outro carro, então só por isso eu comprei o Onix, porque eu precisava de mais um carro na garagem, mano, porque quando eu vou fazer os vídeos na rua e tal, eu preciso de um carro, mano, eu preciso de um carro e o meu Audi não dá certo usar ele, porque ele chama muita atenção, tá ligado? Se eu soltar o Audi na mão do câmera, mano, a trollagem vai dar errado, a trollagem tem que ser com quem não vai trollar, tá ligado? Quem na rua vê, eu, mano, acaba reconhecendo, então por isso a gente lançou aqui esse carro novo, um Onix aí 2019, pica das galáxias, tá ligado? Eita carro foda! Ele é bem básico, bem simplesinho, mas o carro é bom, rapaziada, o carro é bom, ó, vocês verem aqui, do jeito que ele é mais ou menos, ó, aqui você entra, né, e tal, né, entrou, tem um som, tá ligado? Ah, que apito é esse? Ele até tem um som, tá ligado? Tem esse som aqui, e ali, ó, é TS e aqui também TS, e nos bancos de trás é TS também, então o que que eu quero fazer, tá ligado? Eu quero trocar o rádio dele, eu vou trocar o rádio, então eu vou escolher um rádio ali na loja e vou mostrar pra vocês, já vou fazer tudo isso hoje, tá? Hoje o vídeo não é só falando que vai colocar ação, não, hoje, né, vai colocar o som, vou comprar tudo lá na hora mesmo, já vou mandar colocar e vamos ver o jeito que vai ficar, né, mano? Eu quero trocar esse toca-CD aqui, toca-CD, esse toca-rádio, não sei como é que chama, tá vendo? Ele aqui, ó, é bem simplesinho, mano, não tem nem Bluetooth. Aí o que que acontece? Dá pra gente colocar um ali que tem multimídia, tá ligado? Que daí, no futuro, eu quero colocar uma câmera de ré aqui no carro. Aqui atrás dá pra colocar uma câmera de ré, tá ligado? Então eu quero colocar uma multimídia também pra isso. Vamos sair daqui de casa agora, eu quero escolher um alto-falante bem forte pra colocar aqui no carro e um multimídia bem bonito também. Então, mano, hoje o vídeo vai ser legal, deixa o like aí se vocês já gostaram da ideia e também não esquece de se inscrever aqui no canal, porque não é o som do carro novo só que tá por vir, tem o do Uno e o do Uno, maluco! O som do Uno é tipo assim, daqui de cima até aqui embaixo do som, daqui de cima até aqui embaixo, tipo, é muito som do Uno. Na hora que vocês verem o som do Uno montado, vocês vão ficar de cara, mano, eu vou ficar de cara, né, porque ainda não tá pronto, mas vai ficar. Bom, então vamos começar a montar esse som aqui porque, mano, eu tô ansioso, eu quero ver o jeito que vai ficar o negócio na hora que a gente mudar. Tudo os alto-falantes e o rádio, vai ficar um negócio espancado aqui, então segura! Ó, rapaziada, o carro já tá ali fora, tá ligado? Pra quem acompanha aqui o Uno, tá ligado? O Uno tá aqui do lado, mas eu não vou mostrar o som dele, porque senão vocês vão saber aí o que que tá rolando, né, mano? Isso aqui é som do Uno, tá ligado? Ó, o Nero aqui, ó, vocês tá achando que não vai ficar preparado no som não, né? Agora eu quero falar aqui com o Pézão, vocês vão ver o que vai montar aqui no Onix hoje, no carro novo. Ó, eu falei pra rapaziada aqui, que eu tô querendo que muda também o rádio, né? Você viu o rádio que tá lá no Onix? Sim, vi, vi. É um rádio bem simplesinho. Simplesinho lá, hoje dá o simples. Aí a gente tá escolhendo aqui um multimídia, mostra pra galera aí o multimídia, Pézão. Vou mostrar aí um hotstarzinho aí, ó, dois dinhos, né, que a gente fala, que é o multimídia que coloca lá, certo? Vamos ver, vamos ver. Vamos chegar pra trás aqui, vamos mostrar no som o Trailer do Uno aqui, ó. Não, não, não. Não pode, Pézão, não pode, porque isso aí é viduna, galera, tem que ir lá no vídeo do som do Uno, que tá quase pronto e assistir. GPS, tá? Tem GPS? Opa, tá aí, ó. Que louco, bicho. GPS. GPS. O chicotezinho, ó. Pá, o controlinho, tá? Certinho, bonitinho. Vamos ver o rádio. Agora, vamos lá. Vamos ver o rádio. Vamos lá, vamos lá. Aí, rapaz, na caixa, lacradinho, acabamos de abrir. Ah, tem outra coisa também, deixa eu só pôr aqui, deixa eu mostrar, tem outra coisa também aqui, ó. TV também, cara, ó. Tem TV? Ô, Rofi, aqui, ó. Oxe, não assisti televisão, hein. Ah, Rofi, aí tem tudo, é bom pra reto o negócio. Rapaziada, vamos montar um sonzinho básico, tá ligado? Porém, vai ser um som bom. Depois, mais pra frente, eu tô pensando em colocar uma caixa com alto-falante, Twitter, módulo. Fala aí, Pézão, se não dá pra não fazer um bagulho louco desse. Vai ficar uma coisa filé ali também no Onix, ali, hein. É, vai, né. 100%, tá? Agora, vou mostrar aqui pra vocês o multimídia, mano. Ih, esse multimídia, rapaz. Ih, a da Roadstar. Ó, que da hora, volume, liga, outras coisinhas ali. Vixe, filé, entendeu? Filézinho mesmo. E ele vai encaixar certinho lá. Ô, louco, ó, 100%. Vai encaixar certinho. Multimídia, vem com a telinha, já encaixa certinho a moldura ali, ó. Fica o filé. Ixi, mas essa é a moldura, acho que eu vou ter que arrumar, hein. Não, mas dá um jeito pra arrumar. Dá um jeito, dá um jeito. Vamos cortar o painel ali, né, fica melhor, né. Ô, Pézão, mostra pra rapaziada aí os alto-falantes que a gente vai colocar. Vamos lá, vamos mostrar lá. Os alto-falantes, rapaziada, não vai ser alto-falante tipo do som do Uno, tá ligado? Vai ser um alto-falante mais fraquinho, né, mano, porque é o som interno. Igual eu falei pra vocês, eu quero colocar uma caixa com alto-falante, módulo, corneta atrás, só que não agora. E também não passar dos limites igual passei no som do Uno. Eu vou mostrar só um pouquinho do som do Uno, só pra vocês entenderem. Eu falei que ia colocar um somzinho no Uno, um som. Olha que... tá virando. Não vai dar nem pra andar com o carro direito na rua, mano, de tanto som que vai ter ali, entendeu? Então, por isso que eu tô falando, vou pegar leve no Onyx, porque no Uno a gente tá pegando pesadíssimo, né. Agora vamos fazer um pesado, agora dá uma olhada no pesado agora do Onyx, dá uma olhada. Ó, do Onyx aqui, ó. JV, do Selenium, tá? Seis polegadas. Mas esse aqui é bonzinho, parece, né? Não, é filé. Aí, velho. Não, esse aí vai bater legal, né, dentro, né. É som interno. É, vai ser... Esse aqui é de quantos? Esse é seis polegadas, tá? Seis polegadas. Nas portas dianteiras. Aham. Só que daí atrás, vamos colocar um também pra ficar filé na traseira ali. Não, não. Seis polegadas também. Seis polegadas atrás e na traseira também. É, na frente também. Ixi, ele vai ficar forgando, hein. Ô, louco, fica assim. Aí é só nem pegar, pezão, e depois marcar pra colocar o triuzão. Aí o triuzão vai estralar, hein. Aí fica filé também. É, né. Fica 100%. Bom, gente, então vou fazer o seguinte. O pezão vai começar a instalar aqui. Vou acompanhar a instalação. E na hora que estiver pronto, eu volto aqui com vocês. Mano, tenho certeza que vocês vão curtir demais. Porque o meu caranga novo, mano, merece ser equipado. Vocês podem ver que ele já tá filmado e tal. Vou deixar ele com aspecto original, galera. Vou deixar ele com aspecto original. Ih, travaram pra fora aqui, mano. Mas, ó. Vai colocar um alfanate nessa porta, um nessa, um naquela de trás lá, e outro nessa daqui. Que daí vai dar aquele somzão acústico dentro do carro nervoso, tá ligado? Não vai ficar baixo, mano. Vai ficar muito alto pra quem tá dentro do carro, tá ligado? Então, vamos começar aqui agora a instalar o som do nosso carro novo. E vamos ver o negócio bater, mano. Que o grave vai ser forte. Fazendo os ajustes final aqui, ó. O multimídia já tá ali. Olha aí, rapaziada, ó. Olha que multimídia bonito, hein, velho. Nossa, pezão do céu. Show de bola, não ficou? Vai ficar chique, hein, velho. Nossa, ficou chique demais. Olha isso, mano. Agora só falta terminar os TS, né, pezão? Só os TS, cara. Só os TS. Vamos terminar aqui, vocês vão ver, mano. O som do carro vai ficar muito bom, mano. Porque eu coloquei quatro autofalante JBL, tá ligado? Que é bem potentezinho assim, pra TS. Mano, vai ficar um negócio louco, louco. Vocês vão curtir. Fala aí, Gordão, o que você acha do som ali? Você acha que tá ficando bom? Tá ficando bom, mano. Tá ficando bom? Dá, né? Mas e aí? Pra melhorar, tem que colocar um autofalante pra bater um pouquinho, né? Um triozinho que eu tava falando, né? É, no começo do vídeo. Será que vai ficar bom mesmo? Lógico que não é. Assim já tá bom, imagina um triozinho. O que vocês acham aí, rapaziada? Ficar top, jogar um triozinho ali, ó. Não acha que deve colocar um som igual do Uno ali, não? Ah, mas vai ter um bom o Onix também, né? É? O que você acha doido? Vai ficar top. Vai ficar top? Vai ficar topzinho ou vai ficar topzão? Topzão, né? Não, mas ó, o pezão tá finalizando aqui alguns ajustes. Já colocamos os TS aqui, TS aqui, TS do lado de lá. E agora falta regular, né, mano? Ele tá dando uma regulada ali pra mim, pro negócio ficar pancada. Não vai ficar pancada igual o som do Uno, né, rapaziada? Porque o som do Uno, mano, o som do Uno é demais, tá ligado? Tem muito som ali. O Uno, igual eu falei, isso aqui é só pra vocês terem uma base. Do que que tá virando o meu Uno? Encontrei também o carro do Danilo aqui, mano. Faz um mês que esse carro tá aqui. Ô, Danilo, virou paisagem aqui do pezão esse aqui, hein, filho? Vamos botar pra andar aqui, ó. Aqui ó, quem te espera pra arregaçar no som aqui, bebê. Quando o som do Uno ficar pronto, mano, eu quero tirar duelo com um monte de gente, mano. Danilo, Matheus, quem mais tiver som aí, mano, pode vir, mano. Vem, mas vem quente, porque eu tô fervendo, filho. Fala aí, pode vir ou não pode? Você acha que vai arregaçar ali ou não? Vai causar, não vai? Vai, até demais. Vai, até demais, né? É. Agora aqui tá só as tranqueiraiadas, ó. Esse aqui é o TS que tava no Onix, ó. Esse aqui é o TS, velho. Ó o tamanzinho do Ima, mano. O Ima que tá naquele ali é enorme. Esse tamanho parece um novo balantão, velho. O som do carro da minha mãe, se eu não me engano, só tem dois TS. Dá pra me pegar aqueles ali e colocar no carro dela, mano. Pra deixar o som da minha mãe. Só que minha mãe, ela não liga muito pra isso aí, né? Ela não tá nem aí, minha mãe. Tá ligado? O negócio dela é rampar meio fio, raspar o carro no muro, essas coisas, né, mano? É de boa. Mulher no volante, cês sabem. Enquanto isso, o Onix Zera tá saindo do forno, hein? Aí, rapaziada. Mano, praticamente pronto. E aí, Pesão? Cara, ficou 100%, Mike. Agora, se você aprovar... Vamos ver aqui, vamos ver? Vamos entrar aqui, gente. Vamos ver o som que naquela cor, aqui, ó. Esse aqui é uma multimídia. Vem aqui, aperta pra ver. Aqui pra ligar. Ó, já ligou. Ó o símbolo da Chevrolet. E aqui já tá até no meu Bluetooth. Vamos colocar um som aqui pra ver, então, Pesão. Vamos ver. Aí, rapaziada. Vamos testar? Vamos testar. Vamos testar aí pra nós vir aí, ó. Dá um grauzinho ali, Pesão, no som. Ó, vamos lá, então, ó. Ó. Não dá pra ouvir muito mais alto disso, porque, mano, o negócio ali é os PS. Igual eu falei, mano, acho que dá pra colocar uma caixinha aqui atrás ainda. O que você acha disso aí? Vixe, cara, vai ficar melhor ainda. Colocou o som interno aí. Você acha que se colocar uma caixinha ali, o bagulho fica bom? Vixe, vai ficar melhor ainda do que tá ainda, né, cara? O que você sugeria, Pesão? Fala aí um alto-falante, uma corneta, um Twitter pro trilzinho. Dá uma sugestão. Vamos fazer igualzinho, né, o outro mais forte aí, né? Dois de quinze. Fazer igual do Uno? Vixe, vai pior, né? Não, dois de quinze, mas daí já quer acabar com tudo, Pesão. Mas por quê? Já quebrar o vidro, né? Tu colabora quebrar. Não, ele é louco. Ah, é muito. Deixa pro Uno. Mas agora é sério. O que você acha que dá pra colocar? Não, dá pra montar um trilzinho filé aí, cara. Um alto-falantinho de doze, uma corneta filé, um Twitter filé. Eu acho que dois, fica muita coisa, vai ocupar o porta-mala, entendeu? Você usa o Mutei pra carregar muita mala, hein? Não, eu tô usando ele pra trabalhar. Uno já morreu, coitado. Uno não encheu de som. Então tá bom, mas vamos fazer então. Vai melhorar pra você, ó. Vai ficar louco. E gente, comenta aí o que vocês acharam, tá ligado? Sonzeira nova no carro. Logo, logo eu vou colocar esse som que eu tô falando pra vocês. Então, fiquem ligados aí no vídeo. Se inscreve no canal pra você acompanhar o próximo que tá por vir. Porque, mano, tem muita coisa vindo por aí. Então você tem que se inscrever no canal, deixar o like aqui e ativar o sininho de notificações, beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui! Tchau, 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 tchau.